Olá, meus amigos e amigas e afiliados do Aweb, pessoas incríveis e maravilhosas e em você aqui do meu canal no YouTube. Muito bem, pessoal, eu sou o Edinaldo Silva. Eu vou realizar um saque nesse momento aqui no aplicativo Aweb de 86 dólares. São exatamente 10 horas e 49 minutos no Rio de Janeiro. 21 de 12 de 2018. Eu estou aqui na versão Aweb Beta, na interface principal. Hoje eu já ganhei 1 dólar e 9 centavos. Já entraram 7 pessoas hoje na minha rede. No total eu tenho 9.976 pessoas na rede. A minha meta era ter 10 mil pessoas em 2018 e estou conseguindo. Até meia-noite eu consigo as 10 mil pessoas. Então, pessoal, eu vou na opção aqui sacar. Eu vou na opção sacar, fazer esse saque de 86 dólares. Vamos lá? Sacar? Vai abrir uma aba, né? E vou mostrar para você passo a passo. No caso, eu vou sacar para o Paypal. Você pode escolher, pessoal, aqui tem várias opções. Você pode sacar para o banco, conta corrente ou poupança. Você também pode enviar para o cartão de crédito, se você quiser. Você pode fazer uma recarga para o seu telefone, ou do amigo. Você tem um crédito no Aweb, né? Aí, de repente, o vizinho está precisando de um crédito de 40 reais. Você vai lá, pega os 40 reais, você tem um valor aqui e você faz a recarga para ele. Incrível, né, pessoal? E você também pode fazer uma recarga ou crédito para quê? Para você fazer ligações paga para celular ou fixo. E você tem um retorno de 10% dessas ligações. Ou você pode escolher se saca para o teu bolso ou se pode doar para uma instituição de caridade. Isso é incrível, né, pessoal? Qual o valor que você vai sacar, Edinaldo? Esse valor que está aqui embaixo é 8,694.97. Esse total aqui, pessoal, é 86 dólares e 94 centavos. O valor que está aqui em cima, dá uma olhada aqui, ó. Vou marcar aqui também, ó. Esse valor que está aqui, ó. 16,231.46. Quer dizer, eu tenho 162 dólares lá em cima. Esse valor vai diminuir, porque eu vou tirar 80 dólares e vai diminuir esse valor que está aqui em cima. Ok, pessoal? Você ganha diariamente. O app, ele é assim. Por exemplo, eu entrei hoje no app. Eu tenho uma espera de 60 dias para ter o meu primeiro disponível. Por exemplo, se eu entrei hoje no app e não ganhei nada, quando eu completar 60 dias, no primeiro dia, após 60, não vou ter nada disponível. A partir dos 60 dias, se eu tiver 300 moedas, eu posso sacar para o PayPal. Se eu tiver 400 moedas, que é 4 dólares, 300 moedas, 3 dólares, eu posso sacar as 400 para o banco. Após 60 dias, se eu tiver um valor acima de 300 moedas, eu posso sacar de 3 em 3 dias. De 4 em 4 dias. É colocado disponível os seus ganhos. Após 60 dias, não tem mais a espera. Ok, pessoal? Vamos lá, sacar esse valor. Clicar aqui no PayPal. Eu escolhi o país, no caso meu, Brasil. Você escolhe o seu de origem. Vamos lá, Brasil. Aqui o Brasil. Esse valor que está aqui em cima, Eu vou colocar ele aqui na parte de baixo. Vamos lá. 8, desculpa, pessoal. 8, 6, 9, 4. Olha só o desconto. Esse desconto aqui, ó, é sempre 1 dólar e mais 8%. Tanto para o banco, como para o PayPal. Essa porcentagem, ela não diminui e nem aumenta. Eu estou falando a porcentagem. De 8 não vai para 9. E de 8 não vai para 7. Não desce para 7. Então, continua aí. Se o valor é maior, é de acordo com a porcentagem. Se o valor é menor, é de acordo com a porcentagem. Então, vai ficar retido para o Aweb. 7.896 é moeda. Quer dizer, 7 dólares e 96 centavos. É, eu vou sacar a conta. Esse valor aqui, ó. 7,898. 7.898 moeda que dá esse valor aqui em dólar, ó. 78 dólares e 98 centavos. Aqui nesse espaço embaixo, vamos lá, vou continuar. Aqui nesse espaço, eu vou colocar o meu e-mail. Ok, pessoal? No caso, você vai colocar o seu. Compreende? Então, eu vou pausar aqui. Eu vou colocar o meu e-mail. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ok, pessoal? Olha eu voltando aqui, pessoal, para continuar o saque. Muito bem, agora eu vou colocar a senha. Que senha é essa, pessoal? A senha que você tem para entrar no aplicativo Aweb. Você coloca ela e realiza o saque. Vamos prosseguir com o saque. É rapidinho, pessoal. Vou colocar a senha agora. Continuar aqui, ó. Sacar. Vamos lá, vou sacar. Pronto, pessoal. Já foi realizado o saque. Fica pendente, mais ou menos, quase 24 horas. Após as 24 horas, vai estar no Paypal de 24 a dois dias, vai estar no Paypal. Porque tem acontecido. É rápido. Hoje é sexta-feira. De repente, amanhã, né? Porque é final de semana, o suporte só trabalha de segunda a sexta-feira. Posso receber na segunda-feira. Por quê? Eu estou sacando na sexta. O suporte só trabalha de segunda a sexta-feira. Horário comercial. É, vamos lá. A sua transferência para o Paypal está sendo processada e levará de dois a cinco dias úteis. Parabéns pelo saque. Parabéns pelo saque. Ok, amigo. Então, já foi realizado o saque. É, um abraço do amigo Edinaldo Silva, voltando aqui para o App Beta. Entrar aqui no grupo. Aqui eu tenho conversa com o pessoal, né? Se eu quiser conversar. É incrível. Vários. Interfeitos principais. Um grande abraço do Edinaldo Silva. Ah, pessoal, eu vou deixar o link. O meu link de cadastro ao App na descrição embaixo. Se você quiser entrar, você tem que fazer o seguinte. Se cadastrou, colocou o seu e-mail. O App envia a notificação para o seu e-mail. Você entra lá para confirmar. Não pode demorar. Ah, tipo, vou esperar duas horas. Vou esperar três horas. Vou esperar quatro horas. Então, pessoal, o que você vai fazer? Vai confirmar rápido. Um abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.